Oiê, tudo bem? Hoje eu quero convidar vocês para conhecer uma casa, mas não é simplesmente uma casa, ela tá cheia de garimpos, ela tem um estúdio de tarô e ela tem um estúdio de música, tudo no mesmo lugar. E aí, tá curiosa? Isso aqui fui eu que plantei em cima do pisco e ela me vendeu baratíssimo, não vou nem falar porque senão ela vai querer de volta. Sabe como ele é lindo? Tinha essa mesinha lateral cheia de plantas. Então, essa daqui também eu achei no famoso lixo do antiquário, toda de madeira. E eu que restaurei ela, ela estava toda cheia de graxa. Gente, olha o piso! Ai, gente, olha a cama da pessoa. A gente cobriu esse móvel com aquele contact. Não, Ligiana, você tá brincando. Hoje nós vamos conhecer a casa da Ligiana e da Eunice em São Paulo. Ai, gente, eu adoro visitar casas. Sabe casa com cara de casa? E aí tem garimpos que a pessoa chega para você e fala assim, minha filha, eu sou garimpeira daquelas que eu adoro. E é essa aí agora, minha filha, que eu vou te mostrar, que tem um estúdio de tarô. Aham. E tem também um estúdio de música. Aham. Hoje nós vamos conhecer essas meninas lindas que eu tava louco para visitar, a Ligiana e a Eunice. Oiêêêêê, tudo bem?! Oiêêêêêêêêê! Ai, que gostoso vocês duas juntas me recebendo! Pois é, gente. Hora da próxima vez ao vivo, por favor. Ai, por favor, você sabe o que a gente esperou, né? Já são meses que a gente estava assim, ah, vou aí visitar vocês, não sei o que, vamos esperar que vai passar e vai passar, não passou. A gente assim, quer saber? A gente vai assim mesmo que chegou a hora, né? Eu vou dar até cafezinho pra você. Tá prometido que eu vou querer esse cafezinho ao vivo, né? Não, Eunice? Pode vir. Super café que eu faço. Ah, e quem que é a garimpeira dessa casa aí ou são vocês duas? A garimpeira sou eu. Ela gosta de um baú, Eunice, porque ela é ciganona. Ah, então quer dizer que a Eunice é que leu o tarô, é isso, Eunice? Taróloga há muito tempo. Eu sei que você é famosa. Eu sei, gente, vocês não estão sabendo, mas eu estou falando com uma pessoa famosa. Duas pessoas famosas, gente, vocês precisam saber disso. E agora nós vamos descobrir essa casa, que eu sei que essa casa é grande, que ela está cheia de coisas, e a gente vai virar essa câmera pra conhecer. Pode, Eunice? Vamos! Nossa, a primeira coisa que a gente vê já é essa estante maravilhosa, Ligiana. Não é linda? É maravilhosa. Toda de madeira. Então, Luf, toda de madeira. E eu que restaurei ela. Ela estava toda cheia de graxa. Ela e esse espelho aqui, e outras coisas dessa casa que você vai ver, são encontradas no lixo de uma loja de antiquário que foi despejada. E eu encontrei esse lixo. Peraí, só um minutinho, cara. Porque as pessoas, elas têm, assim, todos os tipos de histórias de garimpos, que acham na caçamba, que acham no lixo, que acham na casa da avó. Mas a sorte da pessoa ter um lixo, entre aspas, de um antiquário, aí é demais, Ligiana. Você superou todo mundo. Superou todo mundo. Eu fui uma sorte naquele estado. E olha como é linda essa madeira. E aí estava... Era uma montanha de lixo. Eu me joguei nessa montanha de lixo. Essa estante aqui, ela estava cheia de graxa, e eu fui limpando ela. Ela ficou super linda. Que linda. Esse armário aqui, ele fazia parte de um armário. O armário estava todo estragado, mas aí eu arranquei como uma super heroína. Olha essa porta, gente. Esse armário é do mesmo lixo? Mesmo lixo. Você vai ver várias coisas desse mesmo lixo aqui. Nossa, que sorte, Ligiana. E olha lá atrás, aquela cadeirinha azul, com aquele cadeirinho. Ela também. Eu pintei ela. Eu pintei ela e botei essa coisinha azul. Ela estava bem estragadinha, mas também veio do mesmo lixo. Isso é muito importante você, em casa, entender que quando as pessoas falam, achei no lixo, elas nunca estão assim como a gente está vendo. Você vê o potencial dela, e você sabe que é só trocar o estofado, pintar, lixar. Exatamente. Por isso que ela fica assim. Mas olha só o mobiliário maravilhoso. E esse cabideiro que tem aí? Esse cabideiro aqui, eu que mandei fazer com madeira de demolição. Que lindo. Não é nada assim. Foi eu que pedi para um cara fazer para mim, mas ele é bem simples. Seguiu o mesmo ritmo da casa, né? E a bolsa, gente? Que coisa maravilhosa. É. O que mais que tem? E olha essa bolsa. Essa bolsa aqui tem o nome do meu disco, Eva. Olha que engraçado. Ai, gente, a gente precisa saber sobre o disco dela, Eva. Mais uma vez eu estou deixando o Instagram dela aqui, porque vocês vão amar essa pessoa cantando, tá? Aonde que você canta mesmo? É na... Ah, eu... Não, eu trabalho no Teatro Municipal, né? Porque eu também sou musicóloga. Entendeu, gente? Ela fala como se fosse só uma coisa. Ela trabalha no Teatro Municipal. É, no Municipal eu faço podcast, dou aula, faço coisas ligadas à ópera. Mas o meu trabalho de cantora eu canto por aí, assim. Teve lançamento da Eva, foi no Sesc 24. Em breve teremos mais, quando pudermos fazer coisas ao vivo. Mas por enquanto tem os vídeos, né? Ô, gente, por favor, vamos seguir ela. Vamos pra casa, mas nós vamos seguir ela, que ela é... Ela é da podcast, ela fala sobre ópera, ela tem... Ela trabalha no Teatro Municipal, você acha que é pouca coisa, pessoal? Então segue ela. Ela faz o disco, Eva. Ah, merchandise do disco, isso aí, pode fazer. Maravilhosa, eu sou muito seu fã, tá? Pra ficar claro aqui pra todo mundo. Ah, eu que sou fã, eu sou, como diz os mineiros. Vamos pra casa. Vamos lá. Olha. Ah, ficou lindo esse rosa. Você que pintou também? Então, eu pessoalmente não, eu tive as ideias. Olha, eu descobri que eu sou péssima fazendo coisas manuais. Então, também acho que é um talento você descobrir o que você não tem talento de fazer, né? Conta aí desses sofás, desses detalhes, eu quero saber tudo. Cara, ó, isso aqui, olha, aqui tem mais heranças. Esse sofá cinza aqui, eu ganhei de um amigo que perdeu a avó e ele me mandou quase tudo dessa avó, que era uma carioca. Que maravilha. Essa mesa, que é uma sarina em original, eu ganhei do Guga Streuter, que é músico. Aquele imóvelzinho que a gente vai ver que é lindo também, é da mesma avózinha aqui. Que amor. Esse sofá francês, ele era da correspondente do Le Monde aqui no Brasil e ela me vendeu baratíssimo. Não vou nem falar, porque senão ela vai querer de volta. Mas olha como ele é lindo. É maravilhoso. Gente, mas quanta história em segundos que a gente começou o vídeo e a gente já está impressionado. Esse sofá é maravilhoso. Ela trouxe de navio da França? É, era da família dela e ela cansou dele e me vendeu. Nossa senhora, que presente. E essa mesinha lateral cheia de plantas? Então, essa daqui também eu achei no famoso lixo do antiquário. Gente, não, a pessoa tem o lixo do antiquário, cara, a gente vai dar muita risada. Eu posso já imaginar a Terusa dando risada agora nessa história. Muito bom. Não é maravilhoso? Muito. Vai subindo aí, vamos ver aqui. E ela veio sem um dos pezinhos e eu mandei fazer o pezinho para ela. Então, ela ficou perfeita, olha. Vocês entenderam, né? Olha que loucura. A peça não vem perfeita, você vai dar uma ajeitada nela. Isso é muito importante, por isso que tem coisas lindas. É. Olha só que coisa mais louca. Isso aqui é uma obra de um artista que trabalhou com atos vulcão, chamado Carlos Leão. Carlos Leão, é. E a gente achou no fundo do armário do outro apartamento que a gente morava. Não é? Coisa mais linda. Coisa mais linda. Tudo a ver com vocês, meninas. Tudo a ver com a gente, gente. Ainda sentada numa cadeira ótima, maravilhosa, poderosa. É. Olha que demais. Mulher linda. Aqui tem várias coisas, assim, tipo, olha que loucura. Isso aqui, você que gosta de história, né? Esse quadro aqui dessas baianas, uma vez eu estava com um amigo na rua e ele me perguntou como é que é o ritual de águas de Oxalá, que é o ritual do candomblé. Aí eu falei assim, Júlio, esse ritual é mais ou menos assim. Quando eu olhei pro chão tinha essa imagem. E o ritual é exatamente assim. Que demais. Na hora que você estava falando pra ele? Na hora que eu estava falando eu achei exatamente isso. Eu falei, foi exatamente assim. Como é esse ritual de Jana, da água de Oxalá? Eu falei, o ritual é exatamente assim. Gente, que demais. E aí eu mandei colocar essa moldura. Essa moldura amarela. Sabe uma coisa que eu gostei? Que você colocou os quadros ultrapassando o limite cor-de-rosa. Isso é muito legal, que é você sair dos limites, quebrar os limites. Olha, tá vendo? Tem até aquela frase ali, ó. Bem proposital. Esse aqui é a Coco Raiz de Arco Verde, que é um grupo de coco do Pernambuco. E eu achei tão lindo que é escrito à mão. Olha como é lindo. Muito bonito. Muito bonito. Veio num chapéu deles que eles vendem. Ah, tá. Entendi. Eu peguei e cortei aqui. E a tal da mesinha que você mostrou pra gente lá no canto? Então, a mesinha é essa aqui, né? Esse recinto. Esse móvel. É lindo. Ah, é daquele que recolhe. Ah, que legal. Eu já tive um armário assim quando eu morava em Londres. Ele é um vidro que recolhe. É lindo demais. Também veio lá daquele lixão do... Esse não é do lixão, não. Esse é da cozinha do Rio de Janeiro. Tá. E a estantezinha de cima? A estantezinha de cima veio do lixão. Eu achei só a madeira. Aham. E aí, botei assim. Esse aqui é o prêmio que eu ganhei na Itália pelo livro do meu postdoc. É mesmo? Depois eu vou te mostrar. Então, o que era o livro? É um livro de musicologia, especial nesse século XVII, né? Eu ganhei o prêmio de melhor livro de italianística. Um prêmio que se chama Flyar. Ô, gente, desculpa. A gente tá chique hoje aqui nesse programa. Faz cara de chique enquanto você assiste. Por favor, vamos. Continua. Olha, essas aqui eu achei no lixo, essas criaturinhas aqui. Mas eu achei tão lindas. Mesmo quebradas, eu botei elas aqui. Com certeza. E você vai ver uma referência a elas lá em cima daqui a pouco. Por isso que eu queria mostrar elas. Ah, muito fofa. Esse aqui também é da vózinha, da vózinha carioca. Esse cara foi muito generoso e muito legal. E a vózinha é cheia de coisas boas, menina. Total. E na verdade, ele mora na Holanda, esse país. Então, ele não tinha mais família no Brasil. Entendi. E ele falou, eu posso mandar pra você? E aí eu paguei só o frete. É maravilhoso, né? Com certeza. Imagina, você recebeu um container de coisas, você grita. Olha, de toda a história do Life by Love, você é a mais sortuda até agora. Vamos vendo. Você vai ver por que eu sou sortuda. Vamos lá. Aí aqui a gente vai entrar na cozinha. Então, olha. Gente, olha o piso. Aqui estamos na sala. Deixa eu fazer. Olha o piso. Não, foco nesse piso. Foco nesse piso. Porque eu gosto exatamente dessa mudança. Olha. Gente, olha o piso. Meu Deus, Ligiana. Aqui, presente da avózinha. Presente da avózinha. Que graça. E esse aqui, presente do lixo, era uma janela que eu fiz uma espécie de coisa pra pendurar fotos. Pintou os azulejos. Então, essa casa é alugada, né? Então, acho que é interessante ter isso, porque a gente vai transformando. Olha que lindo esse lance de pão aí, de guarda-pão e esse jarro vermelho, esse vaso vermelho. Lindo. Esse negócio de guarda-pão também, presente de um amigo francês. Muito chique. O que mais? Isso aqui é uma obra minha, Lúcia. Olha que coisa engraçada. Eu fui cantar na África e achei lindo esse saco de arroz, olha. Ai, que amor. Aí fiz essa obra, que todo mundo morre de rir aqui em casa, mas eu achei ela super ótima. Eu achei ela super ótima, morre de rir nada, adorei. Eu achei ela chiqueira. Não é linda? É. Eu tô até agora, passado com esse piso, e aí ele ainda chega no balcão verde, Ligiana. Ô, Lúcia, sabe o que é isso aqui? O quê? Como eu te falei, essa casa é alugada, né? A gente cobriu esse móvel com aquele contact. Ai, que ótimo! Ficou tão bem feita. Não é maravilhoso? Aham. Ficou linda essa cor, eu tô adorando esse verde, assim, meio tempero, sabe? Meio maravilhoso. Esse carrinho lindo também foi presente da vozinha do Rio. Nossa, olha essa vozinha. Muito bom. Carrinho de chá. Fofo, né? Chique, muito legal. Eu tô até agora, passado com esse piso. E essa cadeira rosa aí, pessoal? Essa cadeirinha também é do meu lixão, do primeiro lixão da minha vida. Mas ela dava inteira, inteira? Você teve que restaurar? Eu comprei um tecido e restaurei, né? Nossa, ela é tão linda, Ligiana. Ela é. Ela parece uma lira. Parece isso aqui, olha. Ah, a musicista vê coisas onde a gente não vê. Ela parece mesmo, né? Eu sei. Aqui a gente vai entrar na parte externa da casa. Tá. Mostra o piso também, porque o piso você fez todo de deck, gente. Olha que coisa. Então, isso aqui são loucuras da pandemia, né, amigo? Porque a pessoa vai ficando em casa. A gente fez isso tudo na pandemia. Certo. Mas ficou maravilhoso. Aí, no caso, vocês que fizeram, você chamou o faz tudo? Não. O deck a gente comprou, a gente pintou. Agora, isso aqui que eu queria mostrar pra você. Essa grama não existia aqui. Isso aqui era um piso branco desse jeito aqui, ó. Tá, tá. Olha que diferença. Isso aqui fui eu que plantei em cima do piso. Luffy. Uai, mas como é que você fez? Só botou ela aí? Você bota aquelas argilinhas, bolinha de argila, manta de bidim e a terra e a grama. E pegou. Olha que coisa mais linda. E pegou, linda. Que ficou. Tá demais. O que mais? Então, você pensa que isso aqui era um quintal todo inóspito, branco. E você transformou nesse deck confortável, né? Porque a madeira trouxe esse conforto. Isso aí é um vaso de alecrim? É, é um vaso gigante de alecrim. Saibam vocês que eu quero colocar na minha casa vasos gigantes de alecrim também, porque eu acho a coisa mais linda. É. E você pintou aquela vezinha da mesma cor da cozinha, né? Exatamente. E assim, cara, essa coisa de ter grama, nossa, essa coisa da grama mudou a nossa vida na pandemia, poder pisar na grama, sabe? Poder pisar na grama faz muito diferente. Então, foi muito bom ter feito isso, assim. Foi uma coisa que eu fiz instintivamente, bem quando a gente se mudou pra cá. E eu amo essa galinha aqui. Nossa, essa janela branca, hein? É bem aquelas coisas. Quero morar numa casinha de janela branca. Essa janela branca aí, ó. Sobe a câmera. Exatamente. Agora, olha que lindo. Olha que coisa linda essa cena. E isso que eu achei no lixo. Lotação. Muito bom. Lotação máxima, 100 pessoas. Já tá bom, né? Já vai tá bem cheio aí. Muito bom. O que que é a direita aqui? Isso é um espelho? Você não vai acreditar. Não. Não, Lidiana. Você tá brincando. O que que era isso antes? Cara, isso era nada. Isso era onde tinha o negocinho de xixi e cocô dos gatos. Tá, mas essa janela já existia? Já tinha... O que que... O que que tão passando? Cara, a gente... Foi a loucura da pandemia, assim. Tipo, a gente tem que ter um ofurô em casa, sabe? Assim, aquelas loucuras. Que coisa maravilhosa. E aí eu fiquei pirando. Achamos esse ofurô usado. Ele entrou pela casa da vizinha. Entendeu? Toda uma novela pra chegada desse ofurô. E é isso. E é fácil instalar um ofurô? Precisa de muito encanamento pra cá e pra lá? Não, o negócio faz tudo maravilhoso. Agora, olha, a gente... Não é tão difícil. E a gente pintou de verde. Ficou maravilhoso. É um canto do banho, entendeu? Canto do banho. Que delícia. Imagina agora no verão. Que delícia. Então, vai estar isso aí nas noites de verão. E o perno também, porque ele é quente, né? Ele é quente. E aí ele fez... Ele já veio com essa madeira? Você mandou fazer... Já. Já veio. Tem gente falando pra eu colocar o forô na minha sacada, na minha baranda. Eu não sei. Nossa. É maravilhoso. A gente tá pirando. E aí, aqui, assim, cantinho da bagunça, né? Aqui, a gente tem o minhocário, que eu amo. O que? O minhocário? Também quero. Pode querer. Com certeza. Muito importante. Muito importante pras plantas, pra tudo. É muito bacana. Pra você, pra vida, pro planeta. Então, assim... Tudo. Esse minhocário tem sido a minha alegria. Eu sou louca por essas minhocas. É que, enfim... Área de serviço básica, né? Básica. Tem dois gatinhos. E o que é essa janelinha branca, assim? Essa casinha branca aí atrás? Ah, então. Aqui é o meu estúdio. Mas antes, eu queria te mostrar isso aqui, ó. Isso aqui era uma churrasqueira velha. Que eu pintei e transformei numa jardineirinha, olha. Olha que ótimo que tá isso aí, gente. Adorei. Maravilhoso. Não ficou fofo? Muito. Eu não sei. Eu tô pirando na sua casa, Ligiana. Mesmo. E esse paninho de batacadeira é pro gato ficar? Em teoria, né? Mas nunca ficava. Nunca se interessava. Coisas do Pinterest que não funcionam na vida real. É. Agora aqui é o meu estúdio de trabalho, olha. Por que você entrou de costas? Eu já sei que você entrou de costas aí. Porque tem alguma coisa que você não quer mostrar. O que que é aí nesse lugarzinho? Aqui tem uma coisa meio bagunçadinha. Tem umas bolsas. Não bagunçadinha. Você usou um remo pra poder fazer um negócio de pendurar. Ficou ótimo. Tá. E aí você tem esse armário antiguinho. Aí tem esse armário antiguinho que eu guardo, assim, instrumentos, coisas assim. E tem um banheirinho que é uma banheirinha do estúdio. Tá. E aqui é um quartinho de bagunça que não vale a pena abrir. E aqui é o estúdio. Olha que linda essa pintura. Então, eu quero falar dessa pintura. Porque isso aqui, Luffy, é o sinal de... Você lembra daquela espanhola amorosa que pintou? Coitada. Que tentou restaurar o Cristo e acabou com a pintura? Sim. Aquela pessoa sou eu no Brasil, entendeu? Eu sou muito sem talento manual. Então, assim, eu queria fazer um negócio que eu vi no Pinterest, que eram umas bolinhas, assim, aí ficou tão feio que eu pintei tudo desse jeito tosco. Aí joguei uma tinta ali de raiva. Aí meu amigo Bertol, Carlos Bertol, anotem este nome. O Instagram dele é Bertol, que é um grande artista. E ele que fez a arte da Eva, do meu disco e tudo, ele veio e fez pra mim esse presente. Pode dizer que, ó, quem tem grimpos de talento manual, se você tem um talento vocal impressionante, pessoal, também era muita humilhação. Vamos lá, meu Bertol. Não é lindo? Arrasou, Bertol. Aí aqui tem o meu cantinho de leitura. Que graça. Com a casinha dos gatos do lado, né? Você toca? Ah, esse aqui, é, assim, eu componho mais ao piano, mas eu não sou uma instrumentista. Você toca piano? Aqui tá o meu pianinho de trabalho. Você toca piano? Eu componho ao piano, Luf, mas eu raramente toco ao vivo o piano, entendeu? Eu não sou uma pianista. Entendi. Porque se ela tocasse piano bem, gente, você já sabe que eu ia falar pra ela que piano tocar com a mão, mão é talento manual. É verdade, então. Isso aqui é a foto de um amigo meu que eu acho maravilhoso, acho que engraçado você aqui. Muito bom, muito bom. O que mais? Aqui é o meu boneco de infância, esse daqui. Ai, que delícia, Ligiana. Esse aqui é um adereço que eu usava na cabeça no meu segundo disco solo, que se chama Floresta, e eu usava esse adereço na cabeça, feito pelo Gabriel Gutierrez, meu amigo. Onde que a gente pode ver mais o seu trabalho? Sempre no Instagram? Ligiana.com, tem todos os meus discos, se vocês quiserem escutar. Ligiana.com. Se ligaram? Ligiana.com. E no Instituto do Spotify tem? Tudo, tem, sim. Ligiana Costa. Ligiana Costa, gente, tá aqui pra vocês procurarem no Spotify, porque se deixar ela não fala. Entendeu? Então eu tenho que falar, mas daqui a pouco a gente já grava aqui e a gente não sabe o que a gente tá falando com ela. Ah, aqui tem Maria Callas. Olha, depois a gente pode fazer uma gravaçãozinha, eu cantando ao piano a música da Nisse. Um trechinho pra você botar, se você quiser. Vai, canta aí agora, menino, aproveita que você tá dentro do estúdio. Como assim a música da Nisse? Então, esse disco, esse disco Eva, ele, cada canção tem o nome de uma mulher. E a primeira canção se chama Nisse. Ai, a menina foi sua esposa. É, e eu fiz pra Nisse num momento que a gente, nesse momento que a gente não sabia se ia poder mais, né, o Brasil indo pra um lado meio obscurantista e tudo. E aí fala muito da casa como um lugar de refuso mesmo, sabe? E aí, por isso que assim, quando você fala e você mostra as casas das pessoas, eu acho que isso é um gesto super profundo, na verdade. Não é uma coisa boa. Não, é uma coisa super profunda. Então, vamos, por favor, cantar agora essa música, porque... Mas você quer que eu toque ao piano ou eu cantar olha aqui? Cantar olha aqui. Quer dizer, você escolhe. Não, é porque eu tocando piano é tão ruim, eu vou cantar no barco. Gente, o negócio dela é talento vocal. Então, vamos no vocal que é mais seguro, vamos lá. Não, e esse disco é um disco todo vocal, né? É um disco só de voz. Então é legal por isso também. Então, vamos. É, peraí. Me abrace nesse instante, me console deste mundo, que lá fora se destrói. Aqui dentro eu te protejo e você também protege. O país que a gente faz. Aí depois, enfim... Ai, canta mais, pelo amor de Deus! Aí, bom, ouçam no Spotify ela inteira, mas aí depois fala... Ao sairmos dessa casa, entrelaçamos nossas mãos, nosso amor, revolução. Se aqueles plantam o ódio, nós seguimos nos amando. E o sol brilha para nós Maravilhosa! Mas tem muito a ver com esse lugar de refúgio mesmo. Sim, sim. Muito importante essa percepção que a nossa casa é muito mais do que a decoração. É muito mais. Total. Onde é que nós vamos agora? Vamos subir? Vamos, por favor. Vamos lá, então. A cadeira, que é uma lira, né, Gab, falou? É, a cadeira lira. Gente, a casa desce e sobe. Que linda essa cor que você escolheu, cinza. De amor e marra é seu também? É o meu primeiro disco, é isso. Olha lá, gente. Gente, tem umas instalações de arte aí que eu estou vendo. Então, isso aqui é lixo, amor. É feira. Olha para você ver. Ah, coisa de feira. Que ótimo. E isso aqui é uma obra do Haiti. Sério? Que demais. E essa cortininha? Esse aqui é o quarto de santo. Nós somos do Candomblé, entendeu? A gente não vai entrar nele, mas é o quarto onde ficam nossos orixás. Tá bom. Que aí é o quarto que, quando você um dia vier aqui, pode conhecer. Ah, tem um lustre. Aqui é um lustre. Esse lustre aqui a gente trocou com uma amiga que queria fazer tarô com o Nisse, não tinha dinheiro e trocou por esse lustre. Maravilhoso, adoro. Vocês estão vendo, né? Que a Nisse, ela faz, ela faz, ela tarô. E aí? É, ela é grande taróloga. Esse aqui é um quarto que é multifunção. Ele é nosso armário. Closet, iluminado. Olha que ótimas cortineiras. É, é. Essa mala lá em cima eu achei no lixo na Itália. Eu trouxe ela até o Brasil, a louca. Gente, é, realmente, você é mais louca que eu. É que eu morei muitos anos na Europa, Luffy. Ela mudou comigo para vários países. Muito bom. E aí tem a televisão, tem o sofá. É, então, essa cômoda, meu avô fez quando minha mãe nasceu. Ai, gente, que legal. Que história boa. E aqui é um sofazinho para a gente ver televisão. Então é o nosso cantinho. Gente, olha esse negócio rosa aí do lado. O que é isso? Uma luminária? Menino, isso daqui, ela era azul. Mas eu pintei ela de rosa esses dias. Porque eu achei que ela não estava combinando aqui, sabe? Eu joguei um spray de plástico nela. Ficou meio engraçada, né? Ficou. É uma luminária, né? É. E aqui, mais uma vez, é uma luminária. Mais uma vez aqui, uma porta espelho. Gente, olha a roupa dela. Vocês repararam na roupa dessa pessoa? Que ótima. Mariel Nietzke, meu avô. Tá. Tá aí. Já falo logo o meu estilista, porque ele é o estilista que faz todas as roupas minhas de show. Como que é o nome? Mariel Nietzke. Mariel Nietzke? Mariel. Eu comprei no Maranhão esse cesto e fiz esse lustrezinho. Ficou ótimo. Adorei o quartinho. Aqui temos o quarto do casal. Ai, gente, olha a cama da pessoa. Estou até com medo de perguntar se ela achou ela no lixo, né? Olha essa cama. Que coisa linda. Mas ela está, ela acha que ela está contra a luz, ela não consegue ver direito. Me conta a história dessa cama, por favor. Luffy, essa cama, ela era de um amigo, de um casal de amigos do meu pai, e eles sabiam que eu gostava de coisa antiga, e iam se desfazer dela e me deram. Ah, que linda. Chega perto ali para a gente ver aqui. Parece que tem um desenho no meio. É, tem tipo uma rede desenhada. Lindo, né? Gente, olha aí. Só uma chitaria ali, parece. Que linda. E aquela parte da frente dela lá, sabe? Aquela parte lá de trás, dos pés dela. Queria tanto ver aquela maneira. Deixa eu ver. Olha as almofadas. É o mesmo desenho. Ah, gente. E os gatos não estão nem aí para a gente. Eles ficam. Pois é, eu queria que você visse que eles são tão lindos, mas eles não estão interessados. Estão nem aí, né? Nem aí. Tá, e aí você pintou tudo de azul, colocou uma mesinha. Eu adoro quando as mesas laterais são diferentes, viu, gente? Você vê que de um lado é uma, do outro lado é outra. Essa daqui, essa dali, há muito tempo eu já usava isso. Esse mármore eu achei naquele famoso lixão. E aí eu fiz essa mesinha bem improvisada, mas eu adoro esse mármore. É lindo esse mármore, com certeza. Lindo. Não, eu pensava que tem um lixão de antiquário, não tem nem o que falar. É, maravilhoso. E recentemente eu coloquei essas duas espadas de São Jorge, porque eu li que é ótimo para respiração, você ter espada de São Jorge no quarto. Olha que interessante. Bom, que ótimo. As pessoas perguntam, falam assim, ah, não pode ter planta no quarto. Eu falo, e eu que estou ferrado, que estou com a casa toda aberta, ela é cheia de planta. Não, pois é, eu li que é ótimo para os padres de São Jorge. Claro que sim. Essa daqui, olha, é a referência daquelas bonequinhas lá quebradas. E são quebradas também. São elas. Ah, são elas? Quem que fez? Um amigo que fotografou, um amigo que é cenógrafo, Renato Polelli, ele fotografou e me deu de presente. Maravilhoso. Essa aqui sou eu, pelada jovem, não vou mostrar porque depois vai censurar seu canal. Sim. Muito bom. E é isso. O que mais? Aqui temos mais um presente da vovó carioca. Cadê? Olha. Não, baú é tudo, né? Gente, essa vovó tinha várias coisas legais, né? Maravilhosa, né? Aham. E agora? Aqui temos o nosso banheirinho. Gente, até o piso é lindo. Tudo é bonito, nosso piso. Então, esse piso eu pintei, Luffy. Ele era todo feio e a gente pintou de preto e deixamos esses detalhes brancos, entendeu? Ficou ótimo. E esse móvel é igual aquele lá de baixo. Mais um móvel da vovó também. Sim. Nossa, olha que lindo que fica esse móvel de madeira no banheiro. Eu vou querer um móvel de madeira no meu banheiro. Com certeza. É chique, né? É chique. Aqui, esse aqui também foi a gente que colocou. Eu comprei esse móvelzinho e coloquei aqui. Tinha uma pia feia. Então, foram pequenas coisas que eu fiz. Esse espelho é do lixão. Gente, daquele mesmo lá? Você pintou ele? Do mesmo lixão. Você pintou de... Eu pintei ele. Gente, esse buraco aí na parede, olha... Ficou maravilhoso. Então, esse buraco... É, eu queria mostrar. Aqui, como é uma casa... Como aqui é uma casa alugada, a gente não está fazendo uma obra, né? Pode. Mas aí eu tinha um espelho muito feio aqui. Eu arranquei e eu achei maravilhoso isso aqui. Gente, e aí você guardou para quando você devolver a casa? Aí eu mandei colocar... Mandei... Ah, guardei ali no negócio. É que eu já fiz tanta loucura nessa casa, né? Que agora o cara vai ter que aceitar mesmo. Mas aqui... Eu deixei e aí mandei colocar esses estantezinhos de vidro. Nossa, ficou tão lindo assim, todo detonado. Achei maravilhoso. E aquela mulher cantando lá atrás de você, é você? Aonde? Atrás da cena. Ah, aquela cantora ali? É. Foi o presente de um tio meu para mim. Aqui está dizendo aqui, olha. Mas parece... A Ligiana, grande cantora. Parece você mesmo, adorei. Olha, esse anjinho também eu achei no lixo. Olha que lindo. Gente, como é que a pessoa joga esse anjinho no lixo? De ferro? Ah, que doideira. Não, ele é de madeira. De madeira. É tão bonitinho. É porque as pessoas não olham para o lixo, né? Assim, acho que aqui no Brasil... Oxe, o bichinho agora está querendo cair. Eu acho que aqui no Brasil as pessoas têm um pouco de preconceito com o lixo, sabe? É porque quando fala lixo, a gente fica achando que assim... Você está lá pegando um negócio desse no meio de batata, maçã, cenoura, casca de cebola, não é isso não, o lixo está dizendo caçamba, gente. Está dizendo alguém que colocou no lugar de descarte, entendeu? Exatamente. Onde que nós estamos indo? Não, e às vezes você acha coisas assim... Aquele que eu acho divertidíssimo, lotação máxima, eu achei na Paulista, no chão. Ninguém estava pegando porque as pessoas foram constrangidas de pegar o lixo. Ah, eu pego. E aí eu fui lá e peguei. Ah, olha. Aí eu super pego, eu adoro. A Nisse morreu de vergonha quando ela está comigo e eu encontro o lixo. Então, agora a gente está aqui, ó. Temos a sala, né? Que a gente viu. E aqui a descida secreta da Nisse para o espaço de trabalho dela. Então aqui, a caverna da bruxa, como ela diz, ó. Ai, gente, olha ali. Olha, tem uma porta de vidro aí. Olha. Fizemos essa porta de vidro. Oi, Nisse. Então ela vai deixar a gente entrar? Que a Nisse é ótima. Ela falou, eu sou tímida, Lupe. Ai, que gostoso. Estamos entrando na área de tarô. Maravilhoso. Um dia eu vou ir ao vivo, quando passar isso tudo. Ela também faz... Ela está fazendo online agora. Ela descobriu o prazer online. Eu acho online muito... Você também faz reiki, Nisse? Alguma coisa assim? Faço reiki e leitura corporal. Olha. Os traumas, os medos, liberação total de qualquer bloqueio. Olha o que... Muito legal. Gente, depois dessa... Contate, Nisse. Que é. Muito legal, Nisse. E me conta mais o seu trabalho. É, venha conhecer. Eu vou. Eu vou fazer uma primeira consulta online com você. Depois eu gostei dessa história do destravar os medos. Eu sei que vocês vão me falar de Nisse. Nisse é para o nome. Na verdade, o meu trabalho, a função dele é te libertar dos seus bloqueios. Na verdade, inclusive, o tarô. Ele é um tarô de libertação de bloqueios. Eu foco muito no caminho que a pessoa precisa fazer para ela sair de um ciclo, romper um ciclo. E, junto com isso, o reiki, ele me dá uma capacidade de leitura. E aí, a gente vai liberando os traumas também, através do reiki. Que maravilhoso. Que bom te encontrar. Muito diversificado para o caminho da pessoa. Seu caminho. Seja o que for. E você veio fazer. O meu trabalho é voltar você para o seu caminho. Te colocar na sua estrada. Olha que maravilha poder te apresentar para todas essas pessoas que estão aqui assistindo a gente, Nisse. Quão importante é isso, a gente ter pessoas que orientam nesses desbloqueios. Muito obrigado. Por quê? Porque às vezes você está tão infeliz, ganhando muito dinheiro, mas não está no seu caminho, entendeu? Não adianta. O que vai te fazer fluir é saber o que você veio fazer aqui. Exato. A minha proposta é essa, entendeu? Ou muitas vezes você não está ganhando justamente porque você está insistindo no caminho errado. E você poderia estar no caminho certo e ter toda a prosperidade. Você desenvolve uma infelicidade que não sabe por quê. E às vezes é por isso. É porque você não está na sua potência. Meu trabalho é desenvolver a potência individual de cada um. Gente, você tem tudo a ver com esse canal. Aliás, esse casal tem tudo a ver com esse canal. Maravilhosa. Vocês têm noção do tanto que eu fiquei feliz de conhecer essa casa? Do tanto que vocês duas são a cara das coisas que eu mostro aqui? Tem amor, tem garimpo, tem coisa de vó, tem coisas de histórias. Tem muito talento dos dois lados. Foi muito gostoso ser convidado para poder entrar nessa casa aí, viu, de vocês? A gente queria muito que você viesse. Olha, essa história de Lax Baluf na nossa vida foi no início da pandemia. E a gente começou a vir uma piada interna aqui na casa. Porque tudo que eu ia arrumar, eu falava, eu ia ficar mais perto. Isso aí, Nisse. Valeu a pena, né? Pô, a casa está linda. Está linda, né? Pois é. Então, assim, na verdade, esse convite de vir, mostrar a nossa casa, acabou que animou a gente a arrumar lá fora. Lembra quando eu te falei assim? Ah, agora está pronto. Depois, quando chegou o ofurô. Ah, gente. O que foi aquele ofurô, Nisse? É de gritar. Maravilhoso. Aquela grama, sabe, o piso da cozinha que vocês têm, que é a coisa mais linda. Aquela, o estúdio lá atrás, toda a história, aquela parte rosa lá da sala. Ou seja, foi muito gostoso mesmo. Que bom que eu virei piada interna aí. Que bom que deu certo. Qualquer dia eu vou te contar. Tá. Muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão receber uma chuva de amor aqui. Estou até voltando aqui de novo. o Instagram das duas, para vocês seguirem, que está aqui na tela. Para a gente mandar várias chuvas de amor aí para esse casal maravilhoso. Eu amei encontrar vocês. Você sabe que a gente vai ser amigo para o resto da vida, né? Você já sabe, já era. Se a gente puder já frequentar um ou outro, eu venho aqui passear, vou dar um cafezinho. Nossa senhora. Mas é bom demais. Tá. Isso aqui vem juntar com divindade e beleza. É? Requisinho também. Vou, vou, vou fazer sim. E depois a gente vai lá para o Spotify também escutar essas músicas. Ou seja, somos uma família, estamos juntos aqui maravilhosos. Obrigado, viu? Obrigada, querido. Muito obrigada pelo convite. Valeu. Eu amei essa visita. Obrigada, servidores de todos do mundo, porque só tem gente maravilhosa. Só, só tem. É muito lindo. Tchau, gente. Valeu. Beijo, meninas. Tchau. 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 Tchau.